Vamos então agora falar com a Alexandrina Silva em representação do Café Barba Azul de Ocela que tem aqui diversos petiscos que nós já vamos falar deles porque são simplesmente deliciosos como já aqui a Alexandrina nos deu a provar. Alexandrina, mas antes de entrarmos nessa parte da degustação eu pedia que nos explicasse porque é que o Café Barba Azul decidiu fazer esta viagem de Ocela até Oliveira de Azemês para participar nesta primeira edição. É uma aventura assim, aventura mesmo, assim mesmo às cegas. O Sr. Presidente da Associação convidou-me e eu assim sem pensar muito bem aceitei mas tenho que confesso que já tive momentos que me arrependi porque é muito trabalho, é muito trabalho. Mas pronto, hoje já me apeteceu ir embora, mas pronto, tudo se resolveu com a colaboração das minhas filhas e dos meus colaboradores, tudo se resolveu e está a correr muito bem. Portanto, é um trabalho de equipa? É um trabalho de equipa. E quem passa por aqui, o que é que pode provar? Bacalhau assado na brasa, com azeite, alho e cebola acompanhado com azeitonas e broa do cela, se gostar. Os regiões feitos à moda da nossa avó, portanto, são preparados antes, são feitos antes que estão no pingue, digamos assim, e aqui são aquecidos como se fazia antigamente. Pronto, é assim que eu faço aqui e como faço lá na minha casa. Os regiões do Rousseau, que são, acho que toda a gente quase conhece, não é? E as pataniscas. Tenho muitos outros petiscos, mas não trouxe porque não dava para trazer tudo, não é? Pronto, trouxe aqueles que eu achei que eram os que mais... Emblemado. É, exatamente. E depois fiz aqui uma conjugação, que é o queijo do cela, o famoso queijo do cela, com uma geleia de pimento e piripiri, que é feito pelas tolinhas e que é qualquer coisa dos deuses, não é? É verdade, a Alexandrina já nos deu a provar esta conjugação improvável, não é? Porque dizia-nos que achava que ninguém ainda se tinha lembrado de fazer esta conjugação, não é? Ah, eu acho que eu nunca comi em lado nenhum. Nós vamos a um restaurante e o que é que nós comemos? Romeu e Julieta, não é? Queijo com romulada, queijo com goiabada, mas queijo com uma geleia diferente e ainda ninguém nos tinha dado. É provável que até alguém já tenha feito e já tenha comido. Mas eu acho que isto para mim é simplesmente delicioso. É verdade, a Azumei esteve também já aprovou e aprova esta conjugação improvável. E eu começo, pergunto-lhe também, qual é que a importância que atribui a este tipo de eventos? Olha, é sempre bom. É bom para darmos a conhecer a cidade, é bom para darmos a conhecer aquilo que temos, para que as pessoas venham e sabam o que é que nós temos e para nos conhecer a nós também, não é? Quando passarem em Ocela, saber o que é que se come de bom lá. Espero que este também seja um cartão de visita para dar a conhecer o seu espaço. Também, principalmente. E qual é que é o convite que deixa aos visitantes aqui deste certame? Olha, que venham, que provem, não só o meu, mas todas as pessoas que estão aqui representadas. E que aproveitem, que esteja bom tempo. Para ajudar, não é? Que venha um bocadinho menos de calor amanhã, para durante o dia a gente poder andarmos melhor. Muito obrigada, Alexandrina. Ficámos então aqui com mais um testemunho, desta vez do Café Barba Azul de Ocela, que traz os sabores de Ocela desde a broa de Ocela, o queijo e também outras conjugações improváveis, como o queijo de Ocela com geleia e, claro, os sabores tradicionais, como os rejões. Portanto, fico ao convite para passar por aqui e saborear estes petiscos. Fico ao convite para passar por aqui.